A sala de aula vai ser parte da rotina do Franco. O rapaz de 20 anos foi aprovado no curso de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A escolha pela carreira teve uma motivação especial, o amor pela mãe. Em 2018, Cláudia descobriu um câncer de fígado em estágio avançado. Ela buscou atendimento nesse hospital de Porto Alegre, referência em transplante de órgãos. Eu tirei uma porção grande do meu fígado, acho que uns 70%, mas foi descoberto que eu tinha uma doença de base, uma doença rara. Foram três anos de tratamento e várias internações, sempre acompanhada pelo filho. O Brasil tem hoje mais de 56 mil pacientes à espera por algum tipo de transplante. A Cláudia não podia esperar e o doador estava mais perto do que ela poderia imaginar. Eu soube por ele que ele ia ser meu doador. Mesmo sabendo do risco de um transplante com um doador vivo, o Franco não pensou duas vezes. Eu quero ter ela para o resto da minha vida, eu quero que meu pai não perca a minha mãe, eu quero que meu irmão também possa ter todo o privilégio que eu tive, sabe? E para mim foi simples assim. Franco doou 60% do fígado para a mãe. O transplante foi em julho do ano passado. O Franco teve alta no terceiro dia de pós-operatório e a Cláudia alta no sexto dia de pós-operatório, o que para transplante realmente é quase um recorde assim. E hoje, um ano depois, mãe e filho estão recuperados e Franco agora é estudante de medicina. E essa história não termina por aqui. O destino preparou uma surpresa para a família. O mesmo médico que fez o transplante de fígado vai ser professor do Franco na faculdade de medicina. Uma oportunidade para ele aprender a continuar salvando vidas, desta vez como doutor. É uma emoção misturada com orgulho, uma coisa que é tão grande que a gente nem entende direito, assim, né? Um pedaço do teu filho que já teve um dia dentro de ti voltar ali, assim. É lindo, né? Um pedaço do teu filho que já teve um dia dentro de ti voltar ali, assim, né?